Olá! Olá! Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada pra você que não dorme e que tem ansiedade. E que nos maratona de noite ou que nos ouve pra dormir. Eu pra dormir. A gente grita tanto, a gente fala tanta merda que eu não sei como vocês conseguem, gente. Aliás, hoje eu vi nos comentários, gente, a gente tá gravando isso no dia que saiu o episódio que a Natália quebrou a internet e me fez gritar. E aí uma ouvinte comentou que ela tava ouvindo a gente pra dormir e que ela acordou desesperada comigo gritando no... Foi mal pelo vacilo, não foi minha intenção. Ah, gente, eu não queria quebrar tanta gente. Eu recebi várias mensagens que era tipo um mix de elogio e gente p*** comigo, sabe? Gente muito brava comigo. Então, eu não sei, assim, algumas... A maioria foi elogiando, mas dava pra ver que elas queriam me bater, se elas pudessem. Mas eu acho que é uma reação apropriada. Eu me diverti a valer e eu fiquei... Eu fiquei com raiva, eu me senti enganada. Ah, então. Mas foi um bom episódio. Sim, foi um bom episódio, gente. Assista, episódio 185. Escutem, né? Porque esse episódio é do podcast, então esse episódio é só pra ouvir. Está no Spotify, Deezer e todos os outros agregadores onde você encontra todos os outros podcasts. Estamos lá, PA Criminal. Sim, muito bem. Se você não nos conhece, né? Nós somos o Pátria Amada Criminal e além de estar aqui, estamos ali. Estamos ali, estamos a colar. Gente, vamos parar de falar essas besteiras que a gente... Senão a gente vai ficar aqui 30 minutos só falando besteira, porque as duas estão eufóricas hoje. Mas eu tenho uma correção, eu queria falar uma coisa séria. No vídeo passado, eu falei que eu tinha tomado um banho de sal grosso pra tirar a inhaca, porque tava tudo dando errado na minha semana. Daí eu falei que eu queria dicas de banhos pra me ajudar com a minha energia, porque tava toda errada. E eu adoro um banho, gente. Eu sou do tipo que não acredito em nada, mas acredito em tudo e adoro um banho. E daí uma ouvinte maravilhosa chamada Isaura Sandroni, ela mandou uma dica de banho que eu adorei. E daí ela escreveu assim, Só uma coisa, eu aprendi faz pouco tempo sobre o uso da palavra inhaca. Hnhaca é uma ilha de Maputo, em Moçambique, de onde foram trazidas muitas pessoas pra serem escravizadas. Elas chegavam, obviamente, cheirando mal depois das longas e horríveis viagens dos navios negreiros. E a palavra inhaca foi atribuída pejorativamente a pessoas e cheiros e coisas ruins por conta disso. Então, até hoje, lá vivem os povos inhacas, um povo de etnia ban. E daí, ou seja, a gente tá usando a palavra da ilha do povo pra se referir a uma coisa horrível. Então, eu não tinha ideia disso. Nossa, eu não tinha a menor ideia. Agora eu tô pensando em todas as vezes que eu usei essa palavra sem saber do que se tratava. É, então, tem muita expressão. E eu adoro esse tipo de correção porque tem muita expressão na nossa língua que tem um tom pejorativo. E a gente usa porque todo mundo usa. A gente nem pensa na origem. Então, obrigada, Isaura, pela correção. Esse é o tipo de correção. Esse é o tipo de crítica que nós sempre estamos abertas a receber, que nós gostamos de receber, porque faz a gente evoluir e faz os ouvintes também aprenderem algo novo. Então, muito obrigada. Obrigada por nos educar, Isaura, Isaura, né? Isso, não é sua obrigação, mas muito obrigada pela... Muito obrigada. Pela sua generosidade em nos educar. E adorei a dica de banho. Nossa, é bom saber. Eu vou contar o tipo de coisa que eu gosto de comentar no bar, sabe, assunto? Tipo, você sabia? Você sabia que você está falando uma coisa racista na Tagalas Bens, né? Tipo, alguém fala em A que você chega lá. Você sabia? Mas é interessante, achei interessante. Mas é interessante. Tem várias expressões que eu já parei de usar, porque eu descobri que tinha uma origem racista, e eu acho que não tem porquê, né, gente? 2024 é muito bom. Não custa nada e se educar é importante. É. Então é isso, gente. Bom, pois bem, gente. Voltando à nossa programação. Voltando. Desde que eu fiz o roteiro de Bebê Rena, eu fiquei meio... Eu fiquei obcecada com a ideia de pessoas obcecadas, por assim dizer. E aí esse tema de stalking começou a me interessar, principalmente depois que a gente soltou aqui aquele dado de que só na Inglaterra e no país de Gales, 2,5 milhões de pessoas são stalkeados todos os anos. Eu fiquei chocada com isso. Não, o que me deixou mais chocada foi que assim que a gente soltou o vídeo de Bebê Rena, um monte de gente mandou mensagem falando que já passou por isso. A gente tá recebendo e-mail, tem um monte de comentário no chat. Eu recebi muita direct no meu Instagram pessoal e no do podcast. E acho que você deve ter recebido também. Então, teve um ouvinte que falou também que... Eu vi um comentário de um ouvinte falando que tinha sido estoqueada. Nossa, eu recebi muita mensagem. Eu já tive um incidente pessoal também que eu não vou abrir aqui. Nossa, é verdade. Você já foi estoqueada. Já, já, em 2015. Foi 2015 ou 2014, não lembro. Tava pra fazer 10 anos já. Foi meio sério, assim. Mas já foi resolvido. E como eu não tenho controle sobre quem assiste os vídeos, eu não vou comentar porque eu não sei quem está me assistindo. E eu não quero... Sabe? Eu não quero desenterrar uma coisa que já foi. É. Mas foi mais um... Então, foi mais um motivo pelo qual esse tema me interessou. E aí, pensando nisso, eu achei que era interessante trazer pra vocês casos de celebridades que foram estalqueadas na vida real. Porque aí eu acho que é uma coisa um pouco mais leve, porque a gente vai estar falando de celebridades, que são pessoas que têm uma estrutura maior pra se defender desse tipo de situação. Todo um privilégio maior também, né? E mais estrutura. E assim, uma coisa bem simples, gente. Bem básica. As casas deles são maiores também. Tem isso. É mais difícil chegar neles, né? Então, a minha ideia era falar do stalking, claro, que é um tema super sério, mas de uma forma um pouco mais leve, assim, menos trágica. Pra gente falar mais sobre isso e pra gente ver... Gente, quando eu fui pesquisar, eu fiquei chocada de o quanto isso acontece. A gente nem fica sabendo que é uma coisa que ela é meio que, tipo, normalizada, assim, sabe? E não deveria. É, eu acho que a única pessoa que teve um stalker que eu fiquei sabendo, que eu lembro de ler, era o da Taylor Swift. Nem cheguei nesse. Eu peguei só casos meio obscuros, assim. Esse especial, a princípio, gente, vai ser um especial de duas partes, que eu trouxe cinco casos de famosos que foram stalkeados. Mas se vocês gostarem, se o vídeo tiver uma repercussão bacana, a gente pode, de repente, até transformar em uma coisa um pouquinho maior, um quadro fixo. Eu posso trazer mais porque eu descobri que o que não falta é caso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então, vamos à parte um, gente. Como sempre, todas as minhas fontes, que são muitas, estão listadas aqui na descrição do episódio aqui embaixo. E o que a gente sempre fala, né? Curta, compartilha, comenta, engaja, conta para um amigo. Ajuda a gente a crescer, porque a gente sonha em poder viver disso. e para a gente conseguir viver disso, é muito importante que o nosso canal cresça. Isso. E, de repente, se a gente crescer e viver disso, a gente realmente aprenda a fazer introduções melhores. Pode ser? É possível? Se bem que, dessa vez, a gente parou de falar groselha com um minuto e quarenta de vídeo, que eu já acho que é um grande progresso, porque, normalmente, é pelo menos cinco minutos da gente falando nada com nada até a gente começar. Nossa, e é nada com nada. É nada com nada, porque ou a gente está muito feliz, ou a gente está muito cansado, ou a gente está pistola. A gente nunca está serena. A serenidade não existe. E o pior é que tem gente que fala assim, ah, eu não gosto. Mas, assim, daí tem gente que fala, ah, eu ouço só pelas introduções caóticas. Então, assim, vocês conversem e você vai avisando. A gente não sabe. A gente vai... Você vai crescer e você vai nos avisando o que é para a gente fazer. Nos guiem. Nos guiem. Ouvintes barra espectadores, nos guiem. Mas vamos para o primeiro caso, gente. Eu vou começar com o caso da Sandra Bullock. Que é... Sim, pois é, menina. E foi sério, tá? Eu penso que a Sandra Bullock meio que dispensa apresentações. Mas como depois que a gente fez aquele vídeo do Diri e muita gente não sabia quem ele era, eu vou apresentá-la mesmo assim, tá? É, para a Gen Z. É, eu vou apresentar todos os famosos que a gente vai contar para quem não conhecer. Porque pode ter alguém que não conheça. Vai saber quem somos nós para supor que todo mundo sabe quem é a Sandra Bullock, não é mesmo? Pois é. Pois bem, a atriz é conhecida por papéis em filmes como Miss Empatia, Bird Box, Magia e Sedução, e ela recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2010 pelo filme Um Sonho Possível. E concorreu ao Oscar de novo em 2014 pela atuação dela em Gravidade. Nesses mesmos anos, 2010 e 2014, ela foi considerada a atriz mais bem paga da indústria do entretenimento, e em 2010, ela entrou na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ela é maravilhosa. Sim, belíssima, poderosa. Ela é a pessoa que, assim, eu não sei, eu tenho vontade de ser amiga dela. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Ela tem cara, né, de que... Fora que, tipo, eu cresci indo no cinema com a minha mãe e, tipo, o filme que a gente podia ver junto, né, era comédia romântica. Gente, eu amo Miss Empatia, eu amo tanto Miss Empatia. É maravilhosa. É uma sedução, é uma... Mas, tipo, pra mim, a Santa Trindade é Julia Roberts, Meg Ryan e Sandra Bullock. Porque todos os filmes eu via na década de 90 e ano de 2000, eu via com a minha mãe no cinema. Eu acho que eu gostava mais da Cameron Diaz do que da Meg Ryan, porque... Eu não sei porquê, mas eu gostava da Cameron Diaz porque eu achava ela engraçada. Eu gosto de gente engraçada. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas é porque, tipo, a Meg Ryan teve uma época... Ela tava em tudo. Todo ano tinha uma comédia romântica com ela. Então, pra mim, a Trindade é Julia Roberts, única deusa. É, ela é maravilhosa. Né? E daí, Sandra Bullock e Meg Ryan, porque elas são as três queridinhas da comédia romântica. Bom, não é só você que gosta dela, tá? Veja bem. Tem gente que gosta muito. Tem gente que gosta dela muito mais do que devia, tá? Em 2014, a Sandra tava sozinha, dormindo na mansão dela nas Hollywood Hills, quando um homem chamado Joshua James Colbert, que na época tinha 39 anos, ele pulou o muro e invadiu a casa. Ela ouviu ele arrombando a mansão. Nisso, ela se escondeu no closet e ela ligou pra polícia. E sobre esse incidente, ela relata, ela diz, foi a única noite em que Lois não estava em casa. Lois é o filho que ela adotou em 2010, que na época ele tava com entre 4 e 5 anos. E ela conta, foi a única noite em que nossa babá me disse, deixe-me levá-lo pra minha casa. Ela morava em um apartamento na nossa rua. A Sandra explica, né? Porque você vai ficar fora até tarde. Se Lois estivesse em casa, eu teria corrido pro quarto dele e a história poderia ter terminado de uma forma muito diferente. Quando a polícia chegou, ele entrou na casa, tá? Ele conseguiu entrar. É que não deu tempo dele achar ela. E aí a polícia entrou e a polícia descobriu que o Colbert tava seguindo ela há dias. E que ele tinha oito armas de fogo registradas no nome dele. E os investigadores encontraram uma carta nele. E, gente, eu fui descobrindo fazendo esses roteiros que eles... stalker amam escrever cartas. Não sei porquê. Eles amam uma... Tem muita presença de cartas. Cartas escritas à mão mesmo na história. E eu vou ler um trecho dessa carta em tradução literal pra vocês. É bem creepy, tá? Sandy. Você poderia me ter para sempre hoje, mas você escolheu outras pessoas no meu lugar. Sim, eu conheço. Pois é. Eu vou estar sempre por perto, você sabe. Você é muito especial para mim e sem você na minha vida existe apenas miséria. Ok. Eu esperei e esperei e você nunca veio. Talvez tudo isso deva acontecer de outra forma. Talvez no Havaí, no sol ou na rua, quem sabe. Eu não tenho ideia. Eu te amo e só quero ser uma parte da sua vida. Eu sinto muito a sua falta e penso em você em todos os momentos de todos os dias. Você é a minha garota. Não? É. Gente, demorou três anos para ele ser julgado. Em 2017, ele se declarou culpado de perseguição e roubo residencial de primeiro grau e foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, além de ter uma ordem de proteção de dez anos emitida contra ele e de ser obrigado a fazer um tratamento para resolver seus problemas de saúde mental. Ele chegou a passar alguns meses internado, foi liberado e ele estava fazendo tratamento ambulatorial, que eles chamam de outpatient treatment. Ele estava sendo tratado, ele estava morando na casa dele e indo buscar os remédios, indo para uma clínica fazer o tratamento. Mas, em 2018, ele rompeu os termos da liberdade condicional e quando a polícia foi buscá-lo para ser preso, ele se recusou a se entregar. Então, ele fez uma barricada no seu apartamento e acabou tirando a própria vida com um tiro. É. Esse foi... É o caso mais pesado que eu vou trazer hoje, tá? Que eu acho, pelo menos. A Sandra Bullock conta que ela sofreu por muito tempo de estresse pós-traumático depois que isso aconteceu. E sobre isso, ela fala, quando estava dirigindo, em vez de olhar para a rua, eu começava a olhar para a calçada e do nada tinha uma crise de choro. E eu pensava, sou uma mãe solteira e essa criança está absorvendo todo o meu trauma e a minha vergonha em um dos momentos mais importantes da minha formação. Então, pensei, não quero jogar esse peso em cima da minha bela criança. E aí, ela conta que depois disso, ela começou a fazer terapia para lidar com o estresse pós-traumático e que hoje ela e o Lois estão bem, que é uma coisa que passou. É uma coisa horrível de se falar, mas eu imagino que ela deve ter ficado mais tranquila depois que ela ficou sabendo do falecimento dele. Mas então, é isso que eu ia falar, porque enquanto ele está solto, e assim, não tem realmente por que prendê-lo com uma pena maior do que a que foi dada, porque essa é a pena, então não tem por que prendê-lo com uma pena mais grave do que a lei prevê, realmente. Você não pode prender a pessoa por qualquer coisa também. E ele estava aparentemente fazendo tratamento, fazendo tudo que foi pedido dele até um certo ponto. Mas gente, enquanto esse homem está solto, ela não vai ter paz. Não tem como uma mãe ter paz sabendo que ele entrou na casa onde dorme seu filho. Não, e a sorte, ela fala a sorte que ela teve. Ela disse, pelo que eu vi várias entrevistas dela sobre isso, ela não dá muito detalhe, mas ela conta que foi porque ela foi para uma festa. Foi bem na época que ela estava concorrendo ao Oscar por gravidade, então estava naquela fase de promoção. Ela estava muito hypada, ela estava na lista naquele ano, ela foi considerada de novo, a mulher mais bem paga da indústria, então ela tinha que estar saindo muito. E esse homem estava perseguindo ela, imagina a sensação de você saber que tudo que você fez tinha alguém atrás de você. Nossa, ansiedade, gente, ansiedade. foi a única noite que o filho dela não dormiu na casa dela. Ah, graças a Deus. Imagina se esse homem pega ela no quarto do filho. Nossa. É o que ela fala, gente, é aquilo, se você acredita em alguma força superior, alguma coisa, destino, foi isso, porque foi, calhou. eu acho legal, legal, a gente se atentar a palavra, as palavras que ele usa na carta. Você escolheu não me dar atenção, você é minha menina, eu esperei por você e você não veio, você fez uma outra escolha e agora minha ação é justificada pela sua escolha de não me querer. O que ele dá a entender é quando ele fala que ele ficou esperando, dá a entender que ele chegou a entrar na casa antes e que ela só não estava em casa. Pelo menos foi a impressão que eu tive, se ele falou que ficou esperando e ela não apareceu, porque eles têm isso, gente muito rica e muito famosa tem várias propriedades em vários lugares, não é sempre que eles vão para a residência principal, né? Então, assim, eu fico pensando e quanto mais caso de stalker eu vejo, menos eu duvido que ele tenha entrado antes. Gente, sabe aquela coisa que o Golden State Killer fazia e que o BTK fazia de entrar na casa da pessoa esconder corda, esconder coisa dentro da casa da pessoa para depois atacar e ter tudo ali na mão? Meu maior medo, meu maior desespero. E esse gente morando nas minhas paredes? Nossa, gente, gente morando nas minhas paredes assim, ó. Não sei por que alguém ia morar nas minhas paredes porque eu sou pobre, mas assim. Aguarde a parte 2 desse especial. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Não vou falar mais nada para não dar spoilers, mas aguarde, aguarde. Ai, gente. É. Então, por isso que eu falo não duvido. Quanto mais eu leio sobre esses casos, menos eu duvido de qualquer coisa, assim. Eu não tenho dúvida de que se ele tivesse a oportunidade, ele teria machucado ela. Sim. E a gente não sabe também de que maneira ele quebrou a condicional. A polícia não divulgou essa informação. A única coisa que a polícia disse foi que ele violou a condicional. Então, a gente não sabe se ele voltou a segui-la. Se ele fez, se ele pegou, porque tem várias coisas que você não pode fazer, né? A gente não sabe se ele saiu do estado, se ele... A gente não sabe o que aconteceu. É, pode ter sido alguma coisa mínima, uma coisa técnica, ou pode ter... Mas pra ele ter se barricado. Ele não queria ser preso de novo. Ele não queria ser preso de novo, mas eu acho que foi uma coisa grave que ele tava com medo. Ele seria preso de novo. É, eu imagino que sim. No fim, é uma história que ninguém saiu ganhando, gente. Não, ninguém. É uma história triste que ninguém saiu ganhando, é isso. Mas eu acho muito legal se atentar às palavras que ele usa. Eu não tenho dúvida. Eu esperei, você não veio, você não me deu atenção, você não me deu o que eu queria. Talvez tudo isso deva acontecer de alguma outra forma. A gente não sabe... Pra mim, soa muito como uma ameaça. Absolutamente. Entende? Então, assim... E lembrando, gente, só uma dica que eu fiquei sabendo não faz muito tempo. A melhor estratégia de quando alguém te dá esse tipo de vibe é ignorar. Não tenta se explicar, não tenta falar, não tenta... Ignora. Ignora, é. A melhor estratégia, segundo a polícia, é ignorar completamente. Porque um stalker, ele não vê a própria ação como sendo problemática. Então, ele acha que se você for falar com ele e explicar por que ele está te deixando desconfortável, pra ele é... Pra ele é você... A atenção está alimentando a necessidade de atenção que a pessoa tem. Ah, você está dando atenção. Então, ignora, segue sua vida e... Sei lá. Chama a polícia. Ó, gente, vamos para o segundo caso. Que é o caso da Joss Stone. Também, menina. Pois é. Também fiquei passada. Quem é Joss Stone, gente? Eu acho que ela é a menos conhecida de todas as pessoas que eu trouxe. Então, ela é uma cantora britânica de Soul que explodiu na mídia em 2003 com o álbum de estreia The Soul Sessions, que foi lançado quando ela tinha 16 anos. Aquele vozeirão com 16 anos. Em 2004, ela lançou o álbum Mind, Body & Soul, que a tornou a cantora mais jovem da história a liderar o UK Album Chart, que é o ranking de discos com o maior volume de vendas do Reino Unido. De lá pra cá, ela ganhou dois Brit Awards, um Grammy e começou uma carreira no cinema com o filme de fantasia Aragón, lançado em 2006. Hum... Como se não bastasse tudo isso, né? Ela ainda criou uma fundação de caridade. a Joss Stone Foundation. Eu acho essa fundação muito bacana, porque o propósito é contribuir com outras organizações de caridade nos países em que ela visita em turnê. Ah... Então, sempre que ela vai pra uma turnê, tipo, se ela vai pro Brasil, eu acho que ela vai pro Brasil esse ano, essa ONG dela vai entrar em contato com as ONGs brasileiras pra distribuir fundos, pra ajudar. nossa, perfeita. E ela tem a meta... E daí vai pra quem tá precisando, de verdade, né? Pra causa que tá precisando. E aí, em cada lugar que ela vai, além do show, ela deixa o impacto social positivo, que eu achei muito bacana, ainda mais vindo de uma pessoa tão nova. Sim. E ela tem a meta pessoal, que ela já falou algumas vezes, que ela quer fazer turnê em todos os países do mundo, né? Então, ela vai, tipo, se ela conseguir chegar em todos os países do mundo, ela vai conseguir fazer caridade em todos os países do mundo. Eu acho que é um recorde, eu não sei se alguém... Maravilhosa. Né? Incrível, gente. E daí, é claro que alguém resolveu desgraçar a vida dela estoqueando ela. Pois é. Ah, só pra vocês saberem, eu vou deixar o link dela, ela gosta tanto desse trabalho de caridade, que, tipo, tá dentro do site dela. Quando você entra no site dela, tem The Justice Stone Foundation, e aí tem a lista de lugares que ela já ajudou, as organizações que fez parceria, e a lista de turnês. Pra vocês olharem, tá nas fontes. Mas, enfim. Em 2011, os vizinhos da Joss na cidade britânica de Devon reportaram a polícia ter visto um carro de aparência duvidosa circulando a área da casa dela. Que era assim, gente, a casa que... Eu vi algumas fotos, eu vou colocar as fotos da polícia na entrada e tal, pra vocês verem. É tipo essas casonas de fazenda, que você vê muito tem na Noruega, que na Irlanda tem também. Sabe essas casão de fazenda? Então, não é muito movimentado, assim, não é uma coisa que você vê muito um carro rodando, sabe? Pois é, não é normal você ver, tipo, sei lá, se eu tô no centro de Dublin, é normal você ver um carro rodando procurando o endereço. Agora, numa zona rural de Devon, o mesmo carro rodando várias vezes é suspeito. E era um carro meio shade, assim, falaram que as pessoas estavam com o aspecto de que não tá... não tá muito bem intencionado, né? Beleza, chamaram a polícia, a polícia parou o carro pra perguntar tá tudo bem, né? O que que vocês estão fazendo aqui? O que que vocês estão... Eles falaram que eles estavam perdidos, a polícia pediu pra eles saírem do carro, eles saíram, e a polícia encontrou mapas, fotos aéreas da rua, luvas, uma espada de samurai, Natália. Facas, martelos, cordas, a coisa mais perturbadora que eu achei, um saco pra cadáver, sabe body bag? Sim. Gente, eles estavam planejando tirar a vida dela. E algumas notas escritas à mão com os seguintes dizeres, eles tiraram essas notas dos bolsos deles na revista. Decapitar Jocelyn. Jocelyn, descansa em paz. Uma vez que Jocelyn... Ele também não gostou, ele tá chocado, passado. George, schlapau. Good boy. Ah, ja. Feeling good. Sonia. Sonia. Eu acho que ele sonhou. eu tava vendo aqui, ele tava dormindo e daí do nada ele acordou já gritando. O que acontece? Eu acho que ele tava sonhando. Desculpa, gente. Imagina. Mas vamos lá. Os dizeres. Decapitar Jocelyn. Jocelyn descansa em paz. Uma vez que Jocelyn estiver morta, reticências. Encontrar um rio para jogar o corpo. Você precisa escrever tudo isso? Tipo, não é uma coisa que você consegue decorar? Aparentemente, não. Porque, concorda? Porque, tipo, tudo bem, tudo que eles estão fazendo é errado, eu gostaria que eles não fizessem. Mas, assim, eu fico imaginando, se eu tenho um plano, eu não preciso pensar, eu não preciso escrever, tipo, tirar a vida de fulano, colocar no saco, jogar o saco no rio. Tipo, pra mim, é uma coisa meio intuitiva, né? Mas, aparentemente, pra eles, não. É uma lista fácil de decorar, pelo menos. Tinham dois homens dentro do carro, tá? Os nomes deles eram Junior Bradshaw, de 32 anos, e Kevin Liverpool, de 35. Eles foram imediatamente detidos, obviamente, né? E acusados. E juntos, eles conseguiam amarrar um sapato. É tipo isso mesmo, porque, né? Não tem muito, é isso. Eles tinham mapa, eles tinham fotos aéreas da casa e conseguiram se perder, perderam a entrada. Essa piada não é minha pra falar nisso, tá? Mas, é. Eles foram imediatamente detidos e acusados de conspiração pra roubar e cometer lesões corporais graves contra a Justice Stone, que na época tinha só 24 anos, gente. Meu Deus. No julgamento, que aconteceu em abril de 2013, foi revelado que Junior e Kevin dirigiram cerca de 5 horas de Manchester até Devon e que o plano era sequestrar a Joss, roubá-la e assassiná-la. E o mais bizarro é que não tinha uma justificativa clara pra Joss Stone ter sido escolhida como alvo. Aparentemente, eles encontraram algumas notas em um diário do Kevin, que era o mandante do crime e nesse diário o Kevin escrevia como ele tava puto com ela porque ela tinha sido convidada pro casamento do príncipe William com a Kate Middleton. Foi bem naquele ano que aconteceu o casamento e saiu na imprensa que ela tinha sido convidada e ele não gostou. E pelo que eu entendi, gente, você vê, tipo, as matérias e tal, você percebe que não é uma pessoa muito... muito... É... Aparentemente, qual que foi o raciocínio dele? Ó, Ela foi convidada pro casamento. Logo, ela é rica. Logo, ela deve ter dinheiro. Logo, vou decapitar e jogar no Rio. Foi um pulo grande, mas faz sentido se você não pensar a respeito. Sim. Se você não pensar a respeito, faz sentido. O Kevin Liverpool foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional depois de um mínimo de 10 anos e 8 meses em regime fechado e o Junior Bradshaw foi condenado a 18 anos. A pena dele foi menor, primeiro, gente, porque fizeram, né, ele foi avaliado pra ver se ele tinha condições de ser julgado. Ele tinha um... que aí, se não me engano, era 60 e pouco. Era bem baixo o que aí dele. Nossa, então realmente eles conseguiam amarrar um sapato juntos. No caso do Junior, né, o Kevin não passou por isso. O Kevin foi constrador Mas de repente toda aquela lista era pro Junior. Podia ser pro Junior. Às vezes o Junior não... Era tipo... É, às vezes o Junior não tava... O Junior não sabe nem dizer por que ele topou. Chamaram ele e foi, sabe? Ai, coitado, gente. Acho que... Mas mesmo assim, ele foi condenado a 18 anos de reclusão. Gente... Não sei se dá certo pra uma pessoa com K de 60. Ah, sei lá. Legalmente, eu não sei se essa pessoa tá aqui entre nós. Legalmente falando. É, ele foi considerado apto. É, o que eles entenderam é que ele tinha... Ele sabia o que ele estava fazendo e ele estava lá pelo dinheiro. Porque o plano era fazer isso com ela. Eles acharam que ninguém ia ver e que eles iam ficar os dois sozinhos naquela caixa de fazenda pegando tudo que tivesse lá dentro. A ideia era saquear a casa. O que é bizarro de tudo isso, gente, a Joss Stoney não tava na casa naquele dia. Eles poderiam ter entrado e roubado a casa. Mas tinha o lance do ranço dela ter sido convidada pro casamento real. Então... Não, de novo, você tá fazendo uma coisa que eu, uma pessoa que você não conhece, não gostou. Então, como assim você tá fazendo isso comigo? Você nem me conhece e você tá me desagradando. É tipo a galera que joga hate nos nossos comentários. É isso. Tô errada? Não tô. Não acho que eu esteja errada. Não. Mic drop. Não vou dropar meu microfone de verdade porque dá muito trampo colocar ele aqui em cima. É cara. Essas porra aqui é cara. Mas é isso, não é? É. Vou manter esse shade? Não sei ainda. Vou descobrir na hora da edição. Quando eu tiver. Olha, Renata, shadeira. Mas tem gente que tá aqui toda semana mandando hate toda semana, né? Como que é o nome daquele cara, inclusive? Sim, não. Não fala. Não fala o nome. Eu sei quem é e você sabe quem é. Tem gente que vem te xingar toda semana, gente. De verdade. Toda semana. A gente até perguntou por que você veio aqui então? Por que você volta sempre? Mas ele volta sempre. Ele volta sempre. Volta sempre. E aí, quando a gente fala por que você tá aqui de novo, gente? Você já sabe que você não gosta. Ele fica puto. Você não pode me barrar. É, é isso mesmo. É bizarro, gente. A pessoa vem, ela xinga a gente tipo, pesadamente. A gente fala, tipo, parça. Tipo, qual é? E da pessoa, você não pode me barrar as suas comunistas. É isso mesmo. E pior que, a gente queria muito tá zoando ou exagerando, mas é literalmente isso. É literalmente isso. Então, assim, você entendeu o meu shade. Mas, enfim. Sobre esse incidente, a Joss disse o que eu acho que é a coisa mais britânica que alguém pode dizer. Tipo, ever. Ela falou, was a bit harsh in the little world. Bit odd in it. A bit odd in it. É tipo, foi meio difícil e um pouco esquisito. E ela também falou, eu quero agradecer todo mundo pelo suporte e bondade. Estou aliviada que o julgamento acabou e que esses homens não estão mais em posição de machucar ninguém. Ou seja, ela foi fofa até no statement de impacto, né? Maravilhosa. A gente sofreu muito menos que ela, a gente já tá aqui mandando todo mundo a merda. A gente já tá desabafando aqui e ninguém e ninguém tentou fazer nada desse vídeo. Ninguém tentou fazer nada ainda. Ainda. Ai, ai. E agora, gente, vamos pro último caso desse episódio. Hum? Justin Bieber. Ele também teve uma stalker. Gente, não. Gente, esse caso é bizarro. Eu deixei o mais bizarro pro final. Vamos lá, gente. Eu acho que, assim, muita gente não vai lembrar disso, porque já é considerado Ancient Internet History. Mas o Justin Bieber foi uma das, se não a primeira celebridade gerada pela internet. Sim. A mãe dele, a Pari Malet, ela incentivou o filho a seguir carreira musical desde que ele tinha dois anos de idade. Hum. E entre 2007 e 2008, ela começou um canal no YouTube onde ela fazia uploads dos vídeos do Justin cantando. Hum. Em 2008, o executivo Scooter Brown estava procurando vídeos de um outro artista no YouTube quando, acidentalmente, ele foi parar no canal do Justin. Assim que ele assistiu alguns dos covers que o Justin fazia de Usher e Chris Brown, ele sabia que ele tinha encontrado a nova estrela dele. Hum. Aí eu quero abrir um parênteses. O Scooter já foi um dos maiores agentes da indústria da música. Ele já representou a Ariana Grande, o Black Eyed Peas, o Kanye West, a Demi Lovato, etc. Mas ele acabou caindo em desgraça e perdendo quase todos os clientes depois que ele começou uma briga judicial pública com a Taylor Swift. Foi por conta dele que a Taylor precisou regravar todas as músicas dos seis primeiros álbuns. Ah, eu não tinha conectado porque ela assinou um contrato que era um contrato shade, né? Quando ela era, tipo, tinha 18 anos. Ah. E daí todos os direitos das músicas eram dele. E daí ela teve que regravar tudo. Foi depois disso que a carreira dele começou, que ele meio que entrou em desgraça. É, porque ele ferrou com ela, né? Não, gente, e não era só com ela, ele era shade com todo mundo. Ele é aquele cara que supostamente te obriga a assinar um contrato shade quando te descobre, entre aspas, que você aceita porque ele era o... O cara pode ser sua única oportunidade, ele é, né? Trabalhava com quem? Pois é. Ah, tanto que o Usher tá nessa turna. Enfim, ó. O Scooter conversou com o Usher, que também era cliente dele, e juntos eles criaram o selo RBMG Records, especialmente pra assinar o Justin. Uhum. E pra trazer o Justin do Canadá pros Estados Unidos, o que aconteceu em outubro de 2008. De lá pra cá, gente, the rest is history, como eles falam, né? Foi sucesso atrás de sucesso. No decorrer da carreira, o Justin vendeu cerca de 150 milhões de discos, o que faz dele um dos artistas musicais mais lucrativos de todos os tempos. Meu Deus. Ele ganhou dois Grammys e ele foi nomeado 23 vezes, eu não tinha ideia disso. Nossa, eu não sabia que ele tinha ganhado, que ele tinha nomeado pra Grammy. Eu achava que ele era só tipo um pop artist. Gente, esse moleque é uma indústria, eu não tinha ideia disso. Então ele tem dois Grammys e foi nomeado 23 vezes, um Grammy Latino, oito Junior Awards, dois Brit Awards e 26 Billboard Music Awards. E eu só tô citando os prêmios mais importantes. Incrível. Pois bem, vamos pra bizarrice, né? Em 13 de dezembro de 2012, quando o Justin Bieber tinha 18 anos, a polícia do novo... Ele era uma criança. Ele era uma criança. A polícia do novo México anunciou que descobriu um plano macabro pra sequestrar e assassinar o Justin, orquestrado por um homem de 45 anos chamado Dana Martin. Hum... Gente, vai ficando cada vez pior essa história. O Dana tava preso desde o ano 2000. Ele tava servindo duas sentenças de prisão perpétua consecutivas na penitenciária de Las Cruces, no novo México, pelo abuso sexual e assassinato de uma adolescente de 15 anos. Esse homem, esse cidadão de bem, nutria uma estranha obsessão pelo Justin Bieber. Ele chegou a tatuar o rosto do Justin na perna. Gente, um homem de 40 e poucos anos com uma tatuagem do Justin Bieber na perna. É uma das coisas mais bizarras que eu já falei. Essa sentença é uma das coisas mais bizarras que eu já falei na minha vida. Nada disso tá certo. Não, não. É um pedófilo, porque ele abusou de uma menina de 15 anos, abusou e matou. É um pedófilo obcecado pelo Justin Bieber que tem uma tatuagem dele na perna e tinha como hobby enviar cartas pro Justin Bieber. Sim. Ele enviou várias cartas e essas cartas nunca foram respondidas. É, por que será? Motivo pelo qual ele achou de bom tom recrutar o sobrinho dele, um homem chamado Tanner Ruane e um ex-colega de cela incondicional, o Mark Stach pra assassinar o Justin Bieber quando ele viesse pra Nova York pra fazer um show no Madison Square Garden. Gente, aqui eu preciso falar que as minhas fontes diferem um pouco. Alguns sites dizem que o Tanner era o sobrinho do Dana, outras falam que o Tanner era sobrinho do Mark Stach. eu não sei quem era sobrinho de quem, de qualquer forma é fato que o Dana Martin era o mandante e o Tanner e o Mark eram os homens que queriam cumprir o assassinato. Sim, era definitivamente alguém que não tinha muita coisa na vida, não tinha, não tava acontecendo muita coisa na vida deles de bom. Como que o Dana recrutou os dois? Ele disse que ele tinha conexões muito fortes com a máfia, sempre a máfia, não entenda, sempre a máfia. Você nunca tem conexões muito fortes com a máfia, porque quem tem conexões muito fortes com a máfia não fala que tem conexões muito fortes com a máfia. Porque ele disse que ele tinha essas conexões, porque ele disse que se eles cometessem esse crime eles seriam protegidos. E ele também disse que ele tinha muito dinheiro escondido e que eles seriam muito, muito bem pagos por esse trabalho. Tá? Muito bem pagos. Pois é, então vamos pro plano. Primeiro, deixa eu falar do plano que ele estipulou. Qual que era o plano? O Mark e o Tanner iam dirigir até Nova York capturar o Justin Bieber e o segurança dele. Eles tinham, gente, olha aqui assim, eu tô falando desse plano porque o Dana deu instruções do que tinha que ser feito. Os dois precisariam ser estrangulados com gravatas estampadas. Isso é bem macabro. Por que ele escolheu esse modus operandi, né? Porque essa foi a arma do crime que ele usou pra assassinar a outra vítima dele. Mana. Ele queria que fosse essa arma do crime usada, então tinha que ser assim. Mana. Calma que piora. depois, ele queria que eles cortassem os testículos do Justin com uma tesoura de jardinagem. E ele prometeu pros dois que ele pagaria dois milhões e meio de dólares por testículo. É uma criança, meu Deus do céu. É uma criança. e que depois de cortados, esses testículos teriam que ser colocados em sacos plásticos e escondidos no compartimento do motor do carro usado pra cometer o crime. E eles deveriam mandar esse carro pra alguém que a gente não sabe quem era, mas que ele deu as instruções pra quem mandar, que seria a pessoa que queria tirar os testículos do carro e mandar pra ele na cadeia. Ele queria ter os testículos do Justin Bieber como um souvenir na cadeia. Não é à toa que o Justin é todo ferrado de ansiedade e pânico. Vai saber o que aconteceu com ele, mas só isso já ia me deixar ansiosa pelo resto da vida. Gente, olha o nível. Olha o nível de instrução que o cara deu. Meu Deus, gente. Eu fico imaginando esse cara devia imaginar esse crime todo dia. Nossa. Pois é. Como eles planejavam encontrar o Justin Bieber em Nova York? Assim, gente, de alguma forma que nunca foi divulgada à imprensa, eles conseguiram parte do itinerário do Bieber em Nova York e a ideia era segui-lo a partir de um desses pontos até que a oportunidade se apresentasse. E aí, o que aconteceu, gente? Aí a gente volta para o caso de duas pessoas que juntas não amarram um sapato, né? O plano foi por água abaixo antes de começar, tá? O Mark e o Tanner se perderam em Vermont, foram parados pela polícia porque eles estavam andando sem rumo. E, gente, lembra que eu comentei que o Mark era o colega do Dana Incondicional? Ele não podia sair do estado. Então, quando a polícia parou eles e pediu a documentação e viu que o Mark tinha violado a condicional deixando o Novo México, ele foi preso novamente. Prenderam ele. Claro. E aí, gente, liberaram o Tanner. Tipo, ah, ele violou a condicional, você não, você tá liberado. Vai lá, fazer o que você tem que fazer com o Justin Bieber. Espero que chegue a tempo. Eles não falaram nada, né? Porque eu acho que eles tinham um pouco mais de streetwise do que os stalkers da Joss Stone, até porque o Mark já tinha sido preso, né? Eles não falaram nada. O que deles era de 65. É, sei lá. Gente, não, acho que menos, porque, ó, se o Tanner tivesse ficado quieto, a história teria morrido aí. Ninguém ia ter ficado sabendo disso. Só que o Tanner fez? Ele voltou pra casa, ligou pro Dana na prisão e explicou que o plano tinha dado errado e que ele não ia continuar sem o Mark. Gente, eu não sei como ele não sabia que todas as ligações feitas pra detente são gravadas, né? A polícia arrastreou, obviamente, a equipe da prisão reportou essa ligação, a polícia identificou o endereço do Tanner e ele foi preso pela polícia de Nova York. A polícia fez uma busca no apartamento dele, foram encontradas tesouras de jardinagem e as informações sobre o itinerário do Justin Bieber nos dias de show nos Estados Unidos. Gente, que desespero. Pois é. O Mark Stack foi sentenciado a nove anos de reclusão por conspiração pra cometer assassinato em primeiro grau pra cada plano de assassinato, tá? Nove do Justin Bieber e nove do Guarda Costas a serem cumpridos concomitantemente em regime fechado. O Tanner, que foi o X9, ele se declarou culpado por conspiração pra cometer assassinato em primeiro grau e recebeu uma pena de cinco anos de reclusão, mas recebeu liberdade condicional depois de cumprir um ano e meio em regime fechado. Eu acho que até foi justo porque o Tanner era o perdido, né? O Dana se declarou culpado de solicitação pra cometer homicídio em primeiro grau e solicitação criminal pra cometer homicídio doloso em primeiro grau e ele teve nove anos acrescentados às suas duas penas de prisão perpétua. E o Justin Bieber tantos filhos quanto a Hayley conseguiu parir. Não sei se isso é burro, mas os testículos dele estão bem, gente. É, ou seja... Só pra vocês saberem, os testículos de Justin Bieber estão bem. Estão funcionando. tá tudo certo com ele. Caso vocês estejam se perguntando, tá tudo certo. E é isso, gente. Essa foi a primeira parte dos casos de stalkers de famosos. Eu amei. Ah, que bom. Conta pra gente o que vocês acharam. Se vocês têm mais algum caso de stalking pra recomendar. O que vocês acham. Isso. E vale lembrar que Bebê Renan não é um tutorial, apesar de que tem gente vendo aquela série como um tutorial. Não é. Não se toquei em pessoas. Isso. Porque como vocês podem ver, vocês não querem estar na companhia desse povo que a gente trouxe pra vocês. Ai, gente, olha, melhore, né? Olha, né? É isso. Tenha melhores companhias na vida, tá? É, vocês não querem ser associados a essas pessoas. Essa gentalha. Não sejam assim. Sabe? Então sejam melhores e tratem os outros bem e lembre-se que ninguém te deve nada. E cuide da sua saúde mental, porque como a gente sempre fala, muitas coisas não são culpa sua, não são culpa nossa, não é culpa de ninguém, mas são nossa responsabilidade. A gente é responsável pela nossa própria saúde mental. A gente é responsabilidade. E de repente compra um gato, daí você tem nove vidas pra estoquear e deixa, né? Sete vidas pra estoquear e deixa dos outros. É isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.